Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Modo Esporte e hoje pessoal estou aqui na Regência de Caruaru e vim aqui para mostrar em detalhes para vocês o novo Duster Iconic 1.3 Turbo 2024. Recebeu várias novidades, novo conjunto de faróis, mais equipamentos de conforto e segurança, agora tem seis airbags de série e vários outros detalhes nessa versão top de linha Iconic. Essa versão tem aí motor 1.3 Turbo, motor feito em parceria com a Mercedes, tem aí 170 cavalos, câmbio aí do tipo CVT e nesse vídeo vamos conferir tudo em detalhes sobre ele. Começa mostrando aqui o novo visual frontal, ganhou novos faróis aqui agora com iluminação em LED, farol baixo em LED, DRL e pisca também em LED, só o farol alto que continua halógeno. A grade tem novo acabamento agora em black piano, não é mais cromado, logotipo da versão aqui em laranja na grade frontal, detalhe cromado aqui, câmera frontal do sistema de câmera 360 graus. Essa versão aqui Iconic está com o pacote outside, que adiciona aqui farol de milha e também o bumper frontal. Farol aqui de neblina continua halógeno, sensor lateral aqui. Essa versão tem novas rodas 17 polegadas diamantadas com esse acabamento aí escurecido, pisca lateral, caixa de rodas e bumper aqui lateral do friso. Essa versão é do kit outside, deixa bem bonito aí, faixa aqui laranja com preto e também branco, nesse tom aqui zebra. Retrovisores em black piano com detalhe laranja, novidade. Rack de teto ganhou o nome Duster aqui em laranja. Aqui atrás continua com freio a tambor, não é a disco. Aqui na traseira ganhou novas lanternas com assinatura em LED atualizada. Sensor de ré e câmera de ré são item de série. Nome Duster aqui gravado nesse tom prata. Para-choque aqui em preto fosco e também em cinza. Ponteira de escapamento aparente. O estepe fica aqui abaixo. O porta-malas é um destaque aí do Duster. É muito amplo, cabe muita bagagem. São 475 litros, muito grande mesmo. Tem iluminação aqui amarela, ganchos aqui de amarração, gancho para pendurar sacolas e ótimo acabamento e muito espaço aqui dentro. Bora agora na parte interna, que recebeu novos revestimentos. Nessa versão top iconic, tem bancos em couro com detalhe laranja. Ganhou seis airbags de série, airbag lateral de cortina e o duplo frontal. Ajuste de altura do banco, abertura do tec de combustível. Entrando aqui. Pessoal aqui internamente. A chave é do tipo cartão. Presencial. Partida por botão start stop. Apertou. Já liga aí seu painel de instrumentos. A direção continua a mesma. Elétrica, progressiva. Com ajuste em altura e também profundidade. Essa versão tem aí comandos de mídia aqui na lateral. Piloto automático, cruise control. Faróis com sensor crepuscular. E também sensor aí de chuva. O painel de instrumentos ganhou novo layout, atualizado. E ao centro tem esse computador de bordo cheio de informações. Consumo, consumo médio, instantâneo, autonomia, distância, velocidade média, velocidade em digital, nível do arrefecimento, revisão, sistema de start stop, bateria e é isso. Bem completinho aí seu computador de bordo que ganhou novo layout. Continuando. Aqui tem retrovisor elétrico, mas sem rebatimento. Pelo menos ali do lado tem sensor de ponto cego no retrovisor. Aqui abaixo ganhou esse ajuste de altura do facho do farol. Bem interessante. Na sua porta novo revestimento de couro, costura laranja, tecido na lateral. Já seu painel é todo em plástico rígido. Porta objetos aqui. O painel é bem bonitinho. Acabamento simples, mas de boa qualidade. Bem pessoal, aqui fica a central multimídia. Tem aí 8 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Várias informações, é a mesma multimídia de sempre. Também aqui sua câmera de ré. Tem boa resolução, linhas dinâmicas e modos de visualização. Visualização da câmera frontal. Visualização aí lateral. E lateral direita. Tem aí câmeras no retrovisor, isso é bem interessante. Ajuda bastante na hora de manobrar. Aqui abaixo fica comandos do sistema start stop. Botão eco aqui. Pisca alerta. Travamento das portas. Desativar o sensor de estacionamento. Câmera 360 graus. Seu ar condicionado é digital. Automático de uma única zona. Aqui abaixo ganhou carregador de smartphone por indução. Tomada USB tipo A e tipo C. 12 volts. O câmbio é um automático aí do tipo CVT. Simula 8 velocidades. Com trocas manuais pela alavanca. Não tem pedal shifts. Porta copos. Freio de mão manual. E no seu console central ganhou esse apoia-braço. Corrediço. Macio. Com porta objetos aqui dentro. Pequeno, mas bem útil. O porta-luvas tem iluminação, mas não desce suave. O teto é escurecido. Tem alça de teto ali. Para sóis não tem iluminação, só espelho. Iluminação de teto amarela. Simples. Aviso do airbag. Retrovisor dia e noite. Não é antiofuscante. E aqui tem para sol, só com espelho e persiana. Sem iluminação. Então, basicamente, as novidades aqui dentro. Fica por conta aí da adoção de carregador por indução. Tomada USB do tipo C. Novo console central com descansa-braço e porta-objetos. E também aí seis airbags de série. Muito mais segurança aí. Bem pessoal vindo para a parte de trás. Tem aí bancos bipartidos. 60-40. Apoio de cabeça e cinto de três pontas para todo mundo. Banco em couro com costura aqui laranja. Isofix. Mostrar o espaço interno aqui atrás. O banco está todo para trás. E mesmo assim, eu sento aqui atrás muito confortável. Sobra aí três dedos para encostar no banco da frente. Excelente espaço interno do novo Duster. Aqui tem revisteiro. Acabamento aqui é todo em plástico rígido. Vidro elétrico. Porta-garrafas. Saída de som. Alça de teto. Teto preto. Iluminação amarela. Aqui no meio ganhou tomadas USB do tipo C. Logo duas. Para carga rápida de smartphone. Mas não ganhou saída de ar. O túnel central é bem baixo. Aqui outro revisteiro. Mais alça de teto. Ficou devendo só a adoção de saída de ar traseira. E também aí um descansa-braço central. Que infelizmente não tem. Pelo menos o espaço aqui atrás é excelente. Aqui acima também ganhou tomada 12 volts. No porta-malas. Bem interessante. E essa é uma visão geral do cockpit. E aqui pessoal é a motorização do Duster Iconic Plus 2024. Essa versão conta aí com duas opções de motorização. A 1.3 Turbo de origem Mercedes. E a 1.6 aspirada de origem Renault Nissan. Essa versão aqui do vídeo está com o motor 1.3 desenvolvido aí junto em parceria com a Mercedes. Esse motor é muito moderno e também potente. Esse motor é 1.3 4 cilindros. 16 válvulas flex com injeção direta de combustível. É um motor muito moderno. Rende aí 170 cavalos no etanol. 162 na gasolina. E o torque máximo é de 27.5 em ambos os combustíveis. Tração aí 4x2. E câmbio automático do tipo CVT. Que simula aí 8 velocidades. Esse motor é excelente. Muito potente. Garante um excelente desempenho para o Duster. E também boa economia. Legal notar que ele conta com aqui alças a gás para segurar o capô. Logo duas. Bastante incomum no segmento. E tem também aqui manta acústica para evitar ruídos ao passar do tempo. Muito completo. E esse motor 1.3 TCE de origem Mercedes é excelente. Garante desempenho surpreendente. Com bastante robustez e economia também. E aqui pessoal são seus dados de consumo segundo o Inmetro. Ganhou A na categoria e C no geral. E sua média de consumo é de 7.7 no etanol na cidade. 10.8 na gasolina. Já na estrada faz 8.4 com etanol. E 11.5 com gasolina. Tem excelente consumo aí o Duster. Então é isso pessoal. Esse é o novo Duster Iconic Plus 2024 com pacote outside. Essa versão top de linha tem preço sugerido de R$ 156.590 com pacote outside e pintura branca. E aí pessoal, pagaria esse preço? Comenta aí a sua opinião. Bem, ficou um excelente veículo. Muito mais seguro agora com seis airbags de série. Tem também sensor de ponto cego. Câmera 300 e 60 graus. Multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Ar digital. Chave presencial com partida por botão. E no mais, conta com um excelente motor 1.3 Turbo TCE. De até 170 cavalos. De origem Mercedes e câmbio CVT. É um excelente veículo aí. Robusto, confortável, espaçoso. Ótimo porta-malas. E agora muito mais seguro com seis airbags de série. No mais pessoal, é isso. O que vocês acharam do novo Duster Iconic Plus 2024? Pagaria aí R$ 156 mil nele? Comenta aí abaixo a sua opinião. No mais, vou ficando por aqui. Se curtiu, deixa o like, inscreva-se, ative as notificações. E até a próxima. Valeu!